Salve, bundudos! Beleza? Aqui é o Guigo Picas e é o seguinte, galera. Vou estar jogando nesse Legendes Atlântico. Zigna e caçapa em todas as tacadas, mas tá bela com a bola 8. Rapaziada, essa mesa aqui é o quê? Estilo Veneza. Como se fosse uma mesa de Veneza, certo? Zigna todas e caçapa na bola 8. Ó, eu vou rebentar todo mundo aqui, beleza? Vou rebentar. Ultimamente, não tô tendo sorte, tá bom? Não tô tendo sorte. É daqui pra pior, meu irmão. Eita, olha como ficou enculcada. É, rapaziada, aqui é... Putz, aqui é o take de lisa, né? Entendeu que eu escolhi muito? Entendeu que eu escolhi muito? Como que eu vou pegar aquela preta? Não sei. Como que eu vou pegar, rapaziada? Não sei, mano. Complicou. Por isso que o alemão não anda comigo. Por isso que eu separo o joio do trigo. Por isso que a águia... Só anda com o águia... Por isso que o óleo não mistura com a água... Zada, o que eu faço naquela preta ali? Ela não passa, tipo, acho que por cima na fina, tá ligado? O que eu vou ter que fazer, mano? Ó, eu tenho que fazer ela passar no meio e relar no bico ali, entendeu? Como eu vou fazer isso? Não sei, não sei não. Vou jogar pra aqui, ó. Ó, tá. Perdiu a força e foi. Puxa, rapaziada. Nossa, errei e fui moleque, mano. Eu vou fazer o quê? Errei e fui moleque. Putz, ó, o bundudo... O bundudo vai me trancar. Mano, se você me trancar... Mano, olha que comédia. Você vai tomar essa aqui também, ó. Só de raiva, ó. Ó. Mano, ela tem que pegar na trisquinha ali, tá ligado? Olha o pai, ó. Sou, 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 sou. Tarzan, parece Tarzan. Aqui é o pai, rapaziada. Não brinca com o Gigo Picas. Na primeira eu errei. Vocês viram que na primeira eu errei. Foi moleque, só que na segunda, bebê. Beleza, não dá duas chances pro Gigo, não. Não tranca o Gigo, não. Ó. Esse aqui já perdeu. Vocês viram, galera, que não tem comigo, não. Ai, na primeira ali eu poderia muito bem trancar o jogo. Eu não tenho essa, não. Eu vou arriscar. Entendeu, mano? O pai é ofensivo, mano. O pai é... É pra frente. O pai é mais pra frente. Certo, Bebezos? Bebezos. Tenho que cuidar do negócio agora. Isso que há já só andar com há já. Por isso que óleo não mistura com água. Vambora, galera. Vamos ver o que a gente vai tá fazendo aqui, mano. Que esse joguinho tá pepeco, hein, mano. Esse joguinho aqui não tá... Não tá tão simples, não. Tá uma merda mesmo, viu? Deixa eu ver o que eu vou lançar. Por isso que eu separo o joio. Só mais, só mais, só mais, só mais, só mais. Isso, beleza. Fechou. Fechou. Beleza, bunduda. Fechou. Agora é o seguinte. Bora na... Ó, ó. Deixando na trinca pra lançar aqui, ó. Não precisa nem mirar muito, beleza, rapaziada? Ó, 2x0 pro time feminino. Ai, vai. Cadê os machistas? Aqui é as mulheres no topo. Eita, Gui. 2x0 e contando, tá? Vambora. Eu vou bagaçar, galera. Quando eu falo que eu vou bagaçar, não tem jeito. Ou alonger. Maninho, pode sair da partida, maninho. Passa a vez pra nós. Nossa, 3 saí? Ah, não. Não, o jogo quer... O jogo quer... O jogo quer botar meu nome no mapa. Não é possível, não. Não é possível umas coisas dessas. Por isso que águia só anda com águia. Por isso que óleo não mistura com água. Por isso que alemão não anda comigo. Ó. Vamos pegar a marronzinha aqui já, né, mano? É o único BOzinho que nós tem. Bora resolver já, ó. Deixar na reta da vermelha, certo, bebês? Ó. Aqui, galera, nós sabemos tudo a forcinha já, ó. Beleza. Pega a vermelhinha. Beleza. Boa. Chama. Bora, bebês. Bora, 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 bora. Oxi, não tá... Ah, não tava botando efeito. Ah, era pra subir um pouco mais, rapaziada. Era pra subir um pouco mais. Mas não tem problema, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Corre muito não, beleza. Tá suave, tá suave, tá suave. 3x0 pro time feminino. E contando. Fala, fala mais do Guigo. Fala, fala que o Guigo gosta. Eu vou matar a Azuzinha de brinde ainda também pra ele. O que vocês acham? Suave, não matei a Azuzinha. Porém... 3x0 em 5 minutinhos, tá? O Guigo conta muito. O Guigo senta muito. E o Guigo... Eita, Guigo. Calma aí, bundudo. Calma aí que nós tá em horário... Nós tá em horário... Nós tá em horário como chama? Horário nobre, bebezo. Ó. Nível 65. Se vier a saída pra mim, perdeu. Ah, bom. Alô. Galera, dei 3 saídas seguidas. Mano, eu não lembro a última vez que aconteceu isso. Épico. Bora, Épico, Maninho, então. ITX, momim. Vamos, Épico, então. Na preta só, Maninho. Épico na preta. Na bola 8. Na bola 8, mano. Pra ficar melhor. Porque eu tô no sangue e nos olhos. Rapaziada, eu quero matar todas e matar só a preta de primeira, tá ligado? Não quero ficar tentando não, porque senão vai ficar feio o jogo. Quando erra, senão fica legal. Mas bora ver o que o Maninho vai fazer. Rapaziada, é o seguinte. Como eu sempre falo. Se você quiser garantir qualquer item de 8 pop-up no precinho de louco. Preço justo. Entrega rápido. 100% de segurança. Você vai tá comprando comigo, tá? Não intermedio ninguém. Eu tenho uma empresa que mede todos os itens de 8 pop-up. Então, toca no link e vem. Deixa eu ver aqui que nós vai ir. Tenho que cuidar dos negócios agora. Isso aqui é a guerra. Só anda com a guerra. Por isso que óleo não mistura com a bar. Por isso que o alemão não anda comigo. Por isso... Ah, rapaziada. Tranquei a... Tranquei a ruela onde ia... Onde ia ver a... A marrom... A roxa, né, mano? Cai, 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 bom, Duda. Putz, caiu não, hein? Não caiu, rapaziada. Olha esse efeitinho que eu vou puxar então, ó. Ó. Olha esse efeitinho, rapaziada. Deixa eu ver. Ó. Nossa senhora. Vocês viram, rapaziada? Foi muito ainda. Eu achei que ia ser pouco. Vocês viram que ela puxou muito? Eu tinha que mirar mais pra frente ainda. Tudo errado. Esse é o poder do efeito. Vocês viram? Nossa, ia ser linda essa... Essa jogadinha. Só que eu acabei puxando um pouco, né? No caso, eu puxei muito, né? Eu tinha que mirar mais... Mais pra frente. Vocês viram como o efeito pega, rapaziada? Essas jogadinhas assim de... De efeito com o efeito pra trás, mano. Quando não passa direto, né? Mano, é muito lindo. Bora. Vamos ver o que o Mominho vai fazer. Ô, Mominho. Ai, Mominho. Ai, Mominho. Ai, será que tá molinho? Ai, ah... Que viadão! Bora. Vou ver o que esse bundudo vai fazer. Será que ele tá com o veneno, rapaziada? Por isso que ele chamou nós? Será? Ou nem? Boa. Por isso que águia só anda com águia. Por isso que óleo não mistura com água. Por isso que o alemão não anda comigo. Por isso que eu separo o joio do trigo. Não. Oi, rapaziada. Ai, não vai passar, né, rapaziada? Vai bater na amarela. Putz, vai bater na amarela. Putz, rapaziada. Eu sabia isso aqui, mas acho que eu não sei mais, não. Opa. Caracas. Ai, chama, bundudo. É nóis que tá. Rapaziada, aqui é o Guigupicas. Não tem jeito. É o 01 da sinuquinha. Agora aqui eu fiquei no duro, né? É, rapaziada, nada a ver. Não tinha o que eu fazer. Eu tava trancado. Rapaziada, esse maninho tá rindo de mim, ó, seu comédia. Ô, ITX mominho. Tá rindo de mim, ó, comédia. Sai fora, mano. Postura nessas ideias. Rapaziada, vamos cobrar esse cara. Quem tá comigo aí? Vamos cobrar esse cara? Vamos chamar ele pras ideias. Ô, mamão. Mominho. Bora, bebezo. Vai na roxinha. Se ele botar efeito em seguindo, ó. Pode ser pra trás também. Acho que não bate na branca. Olha. Você é louco, rapaziada. Mano, ele tá venenoso, mano. Tá entrando com os dois pés na minha porta, rapaziada. Ah, não, mano. Tá fudido, meu parceiro. Sem postura. Vai na amarelinha. Assim errou, hein, bebezo. Assim errou. Opa, tá. Assim pode acertar. Só não pode jogar muito forte. Acho que assim ele acerta. Jogar um 3 de força. Olha lá, eu errou. Falei o que eu disse. Jogou muito forte. É, galera, que não tem nada, mano, pra fazer. Tem muita bolinha. Tem muita bolinha dele, tá ligado? Me atrapalha. Não tem o que fazer, galera. Mano, que cara chato, velho. Eita, nada a ver. Nada a ver. Galera, não tinha o que eu fazer, mano. Não tinha uma possibilidade pra mim. Não tinha uma. Pô, esse cara fica enrolando. Nossa, que raiva. Joga logo, mano. Isso, erra. Isso, erra. Erra. Eu sei que você vai errar. Erra. Erra logo e passa a vez pro pai. E deixa uma boa pra mim. Eu acho que nem passa essa aí, hein. Não, na real passa sim. Vai ter que jogar um pouquinho fraco. Não vai bater na marrom, não. Bateu, né? Vixe, rapaziada. Aí, ó. Ó, ó o que o Manin fez. Se fodeu. Acabou o vídeo, galera. Acabou o vídeo. Ó, pra não falar que vocês não viram uma épica. 4x0 pro Guigo. Pra vocês não falar que vocês não viram uma épica aqui, ó. Tenho que falar dos negócios agora. Isso aqui. QH. Ó, pra vocês falarem que não viram nenhuma épica, tá? Fica na roela. Fica na roela. Fica na roela. Ó. Não, não. Não cai. Meu Deus. Estraguei a jogada. Rapaziada, estraguei a jogada. Mas beleza. Deixa eu fazer uma aqui. Eu ia fazer uma, mas vou fazer outra, tá? Aqui de primeira com vocês, ó. De primeira. Beleza? Bora. Bora lançar. Por isso que eu... Ó, aqui nessa boca, hein, ó. Deixa eu só matar essa aqui, ó. E de branca, pra... Porque eu tô com medo de relar na amarela. Tá ligado? Beleza, boa. Lá na amarela, hein, ó. Olha lá. Ó, o calabreso me desafia. Ó. Só pra terminar o vídeo, beleza? Pra mostrar que o Guigo não erra. Tamo junto, galera. Deixa o like. Clica no primeiro link aí da descrição. Sem cortes, tá, bebezo? Sem cortes é isso aqui, ó. Falei o que eu ia fazer. Eu ia fazer uma mais top. Porém, acabei relando aí. Enfim. É o Guigo. O bundulho.